Por que os cachorros ficam grudados depois do sexo? Você tem animais peludos em casa e acha que encontrou o par perfeito para procriar? Muitos tutores decidem que querem filhotes para seus animais de estimação, mas existem algumas precauções que devem ser tomadas antes que um cão possa ser cruzado. Confira algumas delas e tire suas dúvidas. Bem-vindo ao canal Animais e suas curiosidades, deixa seu like e se inscreva no canal. Atenção você que ama cães e gatos, você já pensou em ganhar até 25 mil reais fazendo o que ama? O conteúdo deste curso vai fazer você se destacar na profissão e conquistar novas oportunidades profissionais mesmo que você seja iniciante. Vou deixar o link oficial aqui na descrição e nos comentários. Quando ocorre a transição canina? Para que o acasalamento seja possível, a fêmea deve estar no cio. Ela geralmente começa a receber o macho no oitavo ou nono dia de cio. Esse período, quando o cão pode acasalar, dura de quatro a cinco dias. Como isso acontece? Muitas pessoas que nunca viram cães acasalarem e não sabem como os cães se cruzam costumam estranhar quando notam cães grudados. Não se preocupe, simplesmente acontece. Durante o acasalamento, a quantidade de sangue que circula no pênis do cão aumenta. Com ele, cresce uma área chamada de bulbo, permitindo que os bichinhos grudem durante o acasalamento. Qual é a duração de uma cruz de cachorro? Quanto tempo leva para criar pintinhos? O tempo varia muito e pode ser de 15 minutos ou até uma hora. É importante não tentar separar os animais, pois isso prejudicará os bichinhos. Além disso, não jogue água ou tente assustá-los, pois isso pode assustar os furões e machucá-los. Quando o emparelhamento estiver em andamento, aguarde. Terminada a ereção do macho, o bulbo, área peniana, se esvazia e eles se separam sem que ninguém se incomode. O que acontece quando cães de raças diferentes são cruzados? Quando um proprietário aprende como funciona a mestiçagem, é comum que aprecie as raças mestiças. Por exemplo, o acasalamento entre um poodle e um cocker espaniel é possível. Porém, o resultado desse cruzamento de cães são os mestiços, SRD, mais conhecidos como vira-latas. Outro ponto importante ao cruzar cães de raças diferentes é estimar o tamanho dos animais de estimação. Se a fêmea for menor que o macho, é provável que ela dê à luz uma prole grande. Muitas vezes, uma cadela não pode parir sozinha e deve ser operada. Portanto, é recomendável conversar com um veterinário antes de escolher um mestiço, para que ele avalie se a combinação de raças colocará em risco a vida da fêmea. Você pode criar o cachorro de um parente? Não, esta prática não é recomendada. Por exemplo, não crucifique mães, pais ou irmãos. Existe um risco maior de filhos com órgãos mal formados ou doenças genéticas. Existem perigos em cães mestiços? Sim, existem doenças que podem ser transmitidas durante o acasalamento. Um deles é o tumor genital contagioso, VCT, causado por um vírus. Normalmente, quando um animal fica doente, o tratamento é com quimioterapia. Tanto machos quanto fêmeas devem ser avaliados por um veterinário para garantir que os peludos não fiquem doentes. Antes do cão ser acasalado, eles devem ser levados à clínica. Os animais só podem ser acasalados depois de um profissional ter confirmado a ausência de doenças infecciosas sem pôr em risco a sua saúde. Esta manutenção é importante ao cruzar cães ou cães SRD. É necessário criar um cachorro? Não, isso é um grande mito. Nenhum animal deve cruzar underline oposto. Como a casa está procurando muitos animais abandonados, é melhor que o tratador de cães decida castrar seus amigos de quatro patas. A castração pode e deve ser feita quando o animal ainda é jovem. Além de prevenir a próle indesejada, também ajuda a reduzir o risco de doenças como câncer de próstata ou de mama.